CAPÍTULO 118 LÓTUS DEMONÍACA DA ESTRELA ARDENTE Morto. Capitão está morto? Capitão está morto? Depois que os três vaices capitães tinham pericidos em sucessão, o praticante mais forte do grupo mercenário e os demônios negros, que também era seus chefes, tinha primeiro corrido de covardia e então foi facilmente morto por Iuntie no meio de sua fuga. Perdendo sua coluna vertebral, os mercenários demônios negros ficaram todos assustados enquanto seus corações tremiam de medo. Olhando para o jovem que estava ao lado do corpo do demônio negro com um rosto que estava tão tranquilo quanto água. Todo o espírito de luta que eles possuíam mais cedo derreteu em pânico e medos sem fim. No curto silencio mortal, as chamas se extinguirão gradualmente. Com uma expressão fria Iuntie caminhava lentamente para frente. Seguindo seus movimentos, os olhos do mercenário demônio negro mais próximo afundaram de medo, ele então soltou um grito penetrante conforme ele se virava desesperadamente para fugir. Suas ações também acordaram imediatamente todos os mercenários demônios negros de seus choques. Todos eles começaram a fugir um após o outro de medo, e não se importaram com mais nada. Querem correr? Suas fugas não deu um sentimento de alívio em Iuntie, ao invés disso, um toque de intenção assassina brilhou em seus olhos. Ele flui sua profunda energia abaixo em seus pés no momento em que seu corpo voou, e alcançou o grupo em fuga de mercenários demônios negros em apenas algumas respirações de tempo. Se esses mercenários demônios negros tivessem se separado quando fugiam, ele não teria nenhum meio para fazer nada. Porém, o assassinato sucessivo de seus quatro capitães fez os corações desses mercenários demônios negros dar nascimento a um medo enorme dele, o que fez todos eles escaparem subconscientemente na direção oposta de onde ele estava antes. Além do mais, aquela direção também era a única saída da parte de trás da montanha. Atrás do grupo fugindo por suas vidas, Iuntie saltou bem alto no ar, moveu horizontalmente e instantaneamente com a sombra quebrada do deus estelar depois de atingir o ponto mais alto, e chegou diretamente no topo do grupo. Apontando sua espada alma de tigre para baixo, o corpo da espada queimou com chamas ardontes conforme a marca da fênix no centro de suas sobrancelhas liberou uma radiação dourada de cegar. Lótus, demoníaca, da estrela, ardente. Durante seu canto baixo, todo o corpo de Iuntie queimou em chamas, e desabou repentinamente. Buon-om! Chamas cobrindo os céus explodiram com um bang de onde Iuntie tinha aterrissado, a profunda energia liberada selvagemente se transformou em camadas e mais camadas de chamas ardontes da fênix e se espalharam para fora, cobrindo instantaneamente um raio de aproximadamente sessenta metros da área em volta, engolindo impiedosamente todos os mercenários demônios negros nela. Olhando para o céu, era como se uma linda lótus de chamas tinha florescido subitamente com Iuntie como o centro. Porém, cada pétala estava queimando com a chama letal da fênix. Incontáveis gritos miseráveis de agonia ressoaram do interior dessa enorme lótus de fogo. Os gritos eram tão miseráveis que era como se eles viessem das profundezas do nono inferno. Mas a lótus demoníaca da estrela ardente não sentiu nenhuma pena pelos gritos, e continuou florescendo sem piedade, camadas e camadas de chamas oscilantes resplenderam gradualmente em uma lótus de fogo ardente maior e maior. Lanchoeiru, que estava bem longe, tinha se tornado completamente espantada há muito tempo de assistir. Embora ela não fosse muito velha, ela já tinha visto muitos experts, incluindo indivíduos fortes de alto nível do domínio profundo da Terra, e até mesmo alguns mestres do domínio profundo do céu. Entretanto, ela nunca tinha visto ninguém que podia liberar uma visão tão magnífica usando uma profunda arte do atributo de fogo, incluindo o clã do céu Ardonts, que possuíam a profunda arte do atributo de fogo mais forte no Império Vento Azul. O que era ainda mais inacreditável, era que tal golpe atualmente veio de um Tchê, das mãos de alguém de 16 anos de idade. Derrotar uma pessoa do décimo nível do domínio profundo nascente no primeiro nível do domínio profundo nascente. Cruzar um domínio inteiro no tempo de um mês. Matar consecutivamente quatro praticantes do domínio profundo verdadeiro no décimo nível do domínio profundo nascente. Meus sentimentos não me engaram, ele definitivamente é a pessoa que estive procurando. Lanchoeiro murmurou fracamente enquanto olhava palidamente para a frente. A lótus de chamas já tinha florescido para seu maior tamanho, enquanto o som dos gritos miseráveis tinham se tornado mais silenciosos. Através das camadas de chamas, Lanchoeiro ainda podia ver figuras rolando desesperadamente nas chamas por suas vidas, ela virou sua cabeça, e seu coração transbordava com uma profunda relutância. Nesse momento, dentro das chamas, ela viu Yunte caminhando para fora com passos pesados enquanto arrastava a espada alma de tigre com uma atitude exausta. As roupas em seu corpo já estavam esfarrapadas e todas as manchas de sangue em suas roupas também tinham sido queimadas dentro da lótus de fogo. Irmão Junior Yung Lanchoeiro exclamou enquanto ela se aproximava. Mas ela parou seus passos logo que se aproximou de Yunte, e ficou momentaneamente com medo de avançar. Porque nesse momento, foi impossível para ela não gerar um sentimento de não-familiaridade com o atual Yunte. Aquele súbito surgimento de poder foi o menos importante, que ele tinha matado os três Vaises Capitães mais cedo, e quando ele massacrou os mercenários demônios negros, cada um de seus movimentos foram fatais sem o mínimo traço de leniência. E com uma única lótus de fogo, outros setenta ou mais mercenários demônios negros foram enviados para seus túmulos. Sua expressão não tinha mudado nem um pouco quando estava massacrando aproximadamente cem pessoas num piscar de olhos. Ele claramente era somente um jovem de dezesseis anos de idade, e ainda ele possuía tal disposição como a de um demônio. Irmã Senior, estou um pouco cansado, me apoiei por um momento. Yunte caminhou para frente com passos fracos enquanto balançava instavelmente, seu corpo amoleceu conforme ele dizia aquilo e quase colapsou. Lotus Demônica da Estrela Ardente era a técnica de chamas da Fênix contida no sexto estagio do Mundo Lírico da Fênix. Seu poder em alvo único era inferior ao da Dança Empírica da Asa da Fênix. Ao invés disso, ela tinha uma habilidade extremamente aterrorizante de incinerar em larga escala. Dança Empírica da Asa da Fênix podia apenas ser usada no céu, enquanto a Lotus Demônica da Estrela Ardente podia ser liberada em qualquer condição e qualquer lugar. Mas ao mesmo tempo, ela exaustava uma grande quantidade de energia. Sua profunda energia tinha sido completamente exaustada nesse curto lapso de tempo depois de liberar duas Dança Empírica da Asa da Fênix e uma Lotus Demônica da Estrela Ardente enquanto também permaneceu com o estado da alma maligna. Lanchoeiro prontamente pisou à frente para apoiar Yun-Tie. Ela hesitou por um momento antes de perguntar, Irmão Júnior Yun, você já matou muitas pessoas no passado? Yun-Tie permaneceu em silencio por um momento antes de concordar lentamente, eu já matei antes, muitas, muitas pessoas, bem mais do que você pode imaginar. Olhando atrás para a Lotus de Fogo encolhendo gradualmente, ele disse Irmã Sênior, você acha que sou cruel, por matar aqueles que não estavam mais tentando nos atacar e meramente estavam tentando correrem por suas vidas? Lanchoeiro não disse nada e concordou silenciosamente. Yun-Tie olhou para Lanchoeiro e disse, Irmã Sênior, quando eu disse que sua natureza era muito suave e gentil anteriormente, não foi um elogio para a Irmã Sênior mas uma queixa, a Irmã Sênior deve sentir que esses vilões, mais ou menos, carregam tendências malignas, todos eles eram assassinos e as pessoas que eles massacraram muito provavelmente deveriam ser inocentes que eles invadiram e roubaram. Esses vilões deveriam ter morrido mais cedo, e mesmo a morte não pode limpar os crimes que cometeram. Anteriormente, eles também nos prenderam no campo de prova por aproximadamente um mês, se não fosse pelo fato que eu clareiei a prova da Fênix, não teríamos escapado facilmente assim. Em adição, eles teriam exterminado todo o clã da Fênix. Eu matando todos eles, não é nenhum pouco, ir pela borda fora. Os lábios de Lanchoeiro eu tremeram levemente enquanto ela olhava para a Lotus de Fogo diminuindo. Ela perguntou com uma voz vacilante, Desde muito jovem, meu mestre me ensinou a ser benevolente e gentil com as pessoas, para amar todos os seres vivos. Eles realmente carregam pecados, mas eles continuavam sendo seres vivos. Agora mesmo, eles até mesmo atiraram suas armas, e escolheram fugir, portanto não nos posavam nenhum perigo. Por quê? Você não podia tê-los deixados irem. Eles eram um bando de pessoas extremamente malignas e perversas. Se eu deixasse eles irem hoje, eles matariam outras pessoas amanhã, e poderia até mesmo ser muitas, muitas pessoas. Yunche disse resolutamente, ao passo que se matássemos eles agora, poderíamos salvar muitos inocentes. É claro, pessoas inocentes e gentes não devem ser mortas, mas matar esses que são malignos não é um pecado, você estará salvando outros. Deixar eles viverem é o verdadeiro pecado. Lan Sueru, irmão mais novo Yun, você, você realmente fez isso. Isso é ótimo, isso é realmente ótimo. Nesse momento, Feng Baixuan continuava carregando o inconsciente Feng Sueru em seus braços conforme ele se aproximava com os membros do clã da Fênix. Cada um deles tinha o rosto cheio de excitação e olhos cheios com legrimas quentes. Eles olhavam fervorosamente para Yunche como se olhassem para um deus. Durante o tempo que Yunche tinha matado o demônio negro, a formação de celo da caverna tinha sido aberta por Feng Baixuan. O que eles viram em seguida explodiu suas mentes e instigou suas emoções. Entre eles, um grande número de elders foram incapazes de resistirem e murmuravam, esse deve ser o emissário que o deus Fênix nos enviou para nos salvar, o deus Fênix nunca se esqueceu sobre nós. Olhando para Feng Sueru com o rosto pálido nos braços de Feng Baixuan, Yunche disse rapidamente, líder do clã, Os vilões foram completamente exterminados. Rápido, leve Sueru e os resto de volta para casa e encontre alguma água limpa para consumo. Porém, não os deixem comer imediatamente. Vá rápido, essas crianças estão em uma situação perigosa agora, podemos falar sobre as outras coisas depois. Ou o que é? Feng Baixuan concordou. Com a ajuda dos outros, ele pegou as crianças inconscientes e se apressou na direção da entrada do vale. Quando passaram pelo lugar onde a lotos de fogo estava queimando, eles todos pararam repentinamente em seus caminhos, e olharam para frente com rostos cheios de cautela. Conforme a lotos de fogo se extinguiu, dois mercenários demônios negros que sentavam paralisados com rostos brancos de pálido apareceram em suas linhas de visões. A maior parte de suas roupas já tinham sido queimadas, seus corpos também estavam queimados em vários lugares, mas aqueles essencialmente eram queimaduras leves. Eles estavam bem no fim da lotos ardente do demônio estelar um tempo atrás, então eles não foram atingidos pela lotos de fogo, eles apenas foram varridos pelo resultado da lotos de fogo. A razão pela qual eles continuavam sentados lá paralisados não era porque eles tinham sido gravemente feridos, mas por causa que eles estavam tão assustados que suas pernas se tornaram uma gelatina. Conforme eles assistiam Feng Bai Juan e os outros se aproximarem de suas direções, eles imediatamente olharam com os olhos totalmente abertos e recuaram em pânico como um pássaro confuso por um mero vibrar de um arco. E pensar que ainda há peixes que escaparão da rede. E um te revelou um rosto de surpresa antes de colocar rapidamente a espada alma de tigre na mão de Lanchoeiru e dizer apressadamente, Irmã Sênior, eu não tenho profunda energia e não posso fazer mais nada. Vá rapidamente e mate aqueles dois homens, você não deve deixar eles escaparem. Pegando a espada alma de tigre subconscientemente, Lanchoeiru pegou a espada alma de tigre e ficou lá subconscientemente, imóvel. Depois de seus olhos piscarem rapidamente ela balançou sua cabeça e disse, Eu nunca matei ninguém antes, e não quero matar ninguém. Já que eles foram capazes de sobreviverem, então esse é seus destinos. Todo o grupo foi exterminado e eles não têm mais pra onde voltarem. Depois de passarem por tal horror há um momento atrás, eles podem serem considerados como tendo recebido suas punições. Apenas deixe eles irem. O grupo Mercenari e os Demônios Negros não existe mais, então é improvável que eles farão coisas más novamente no futuro. Fora de questão. Yun-The balançou firmemente sua cabeça, ser leniente e não eliminar as sementes é sempre o maior tabu quando encarando inimigos. Se você não os matar, podem haver consequências graves que não podemos prever, faça isso rápido. As palavras de Yun-The foram urgentes e estritas, completamente diferentes do ele gentil que normalmente encarava Lanchoeiru. Os lábios de Lanchoeiru tremeram e caminhou dois passos pra frente antes de parar novamente, incapaz de erguer a espada alma de tigre não importa o que. Finalmente ela deu um leve suspiro e virou para os dois Mercenari e os Demônios Negros que tiveram sorte por estarem vivos, saia. Não sejam tão traiçoeiros no futuro. Se não, eu não deixarei vocês irem facilmente da próxima vez que ver vocês. As palavras de Lanchoeiru fizeram os dois Mercenari e os Demônios Negros que estavam paralisados no chão a acordarem de seus sonhos enquanto eles se levantaram rapidamente do chão, porém, ao contrário do que Lanchoeiru tinha pensado, eles não se viraram para fugirem. Ao invés disso, seus olhares obscureceram antes de saltarem na direção de Feng Baixuan. Líder do clã Feng Cuidado! As pupilas de Yun Che se encolheram e ele rugiu alto. Entretanto, o grito de Yun Che foi muito tarde, o Mercenário Demônio Negro já tinha se apressado na frente de Feng Baixuan, e pegou-o despreparado. Com seu poder do sexto nível do domínio profundo nascente, como Feng Baixuan seria capaz de resistir a ele? Num instante, ele empurrou Feng Baixuan bem longe e pegou Feng Zuer pelos seus braços. Ele então curvou suas mãos em volta para apertar o pescoço de Feng Zuer conforme ele revelava um sorriso sinistro, Todos vocês pra trás! Pra trás! Ou então... Eu quebrarei imediatamente seu pescoço. Zuer! Zuer! Feng Baixuan, que tinha sido nocauteado pra longe, gritou alto. A expressão de Lanchoeiro mudou grandemente enquanto ela disse rapidamente, Seu, seu vilão! Eu deixei você ir com boas intenções e ainda você vergonhosamente se comporta de uma maneira tão desprezível. Solte Feng Zuer agora! Ré! O mercenário demônio negro Rio Alto, nosso grupo mercenários demônios negros pagou uma grande soma para entrar nessa cordilheira dez mil bestas, Como eu poderia sair depois de todo nosso grupo ser exterminado por um único tesouro? Entregue imediatamente seu tesouro. Se não, eu estrangularei esse pirralho até a morte. Eu sei que esse é o filho do líder do clã. Com uma questão de destino eu quero ver se seu tesouro é mais importante que a vida desse pirralho. Se você não entregar... Eu nem mesmo quero viver de toda maneira, então deve valer a pena matar um de vocês comigo e assistir seu choro de dor antes de ver a porta da morte, rá 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 rá! Lanchoeiro o cerrou firmemente seus punhos conforme seu rosto ficava pálido de raiva. A voz fria e calma de Untie veio do lado dela, irmã sênior, esse é o resultado de sua hesitação, sua leniência, e sua benevolência. Sua benevolência liberou esses dois vilões e em troca, entregou a vida de Ewer em suas mãos. Esse era o resultado que você queria ver. Eu, eu... E mesmo se eles não fizessem isso, se escapassem daqui, o que você pensa que eles fariam em seguida? Eles espalhariam publicamente que uma vila misteriosa está escondendo o tão falado tesouro aqui. Quando essa hora chegar, quem sabe quantos grandes poderes e seitas viriam procurar por esse tesouro. Nesse momento, esse clã da Fênix sofreria uma crise maior por quem sabe quantas vezes, e todos aqui podem até mesmo serem massacrados por causa disso. E Untie olhou para Lanchoeiro enquanto cada uma de suas palavras perfuraram o coração dela como agulhas, Eu matei pessoas antes, matei aproximadamente uma centena de vilões, vingando o incontável número de pessoas que foram prejudicadas, E salvei um número ainda mais incontável de pessoas que poderiam talvez serem prejudicadas por eles no futuro. Você não matou ninguém, e ainda deixou os dois vilões irem por gentileza, mas por causa disso, aproximadamente duzentas pessoas inocentes aqui, jovens e idosos, têm que morrer tragicamente. Essa é a sua compreensão de benevolência e amor universal. A CIDADE NO BRASIL